Música Será que podemos pensar na existência de ecto-hormônios? Explico. Ecto significa fora. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que, será que existem moléculas que são secretadas para o meio externo, para fora do corpo, ao invés do meio interno? Como tipicamente a gente vem vendo aqui nessas séries de vídeos sobre os princípios da função endócrina? Pois é, há moléculas identificadas e outras que, pelo menos se supõe a existência, que vêm sendo amplamente documentadas em vários organismos. O nome, né, ecto-hormônio, não é um termo usual e eu utilizei aqui apenas em nome da didática, para me referir a uma molécula secretada para fora do corpo que vai mudar alguma função, ok? Enquanto, né, paralelamente, fazendo aqui uma visão análoga das coisas, então, enquanto um hormônio é secretado por uma glândula, por um tecido endócrino, e muda uma atividade de um órgão dentro do corpo, como que esses ecto-hormônios funcionariam? Ou seja, eles são secretados para fora do corpo e mudarão a atividade fisiológica, comportamental de outros indivíduos. Vamos falar deles aqui. Quando a molécula secretada para o meio externo, para fora do corpo, afeta organismos da mesma espécie, chamamos o tal ecto-hormônio de feromônio. No caso da sinalização química acontecer entre espécies diferentes, temos os aleloquímicos, que são os cairomônios, os alomônios ou os sinomônios. Os cairomônios são aqueles aleloquímicos cuja espécie beneficiada é aquela receptora do sinal químico. Já os alomônios, a espécie beneficiada é a emissora do sinal químico. E, por fim, no caso dos sinomônios, a sinalização química beneficia tanto o indivíduo da espécie emissora quanto o indivíduo da espécie receptora do sinal químico. Para entendermos a sinalização entre espécies diferentes, imagine uma cobra. Cobras comem ratos. Assim, um rato deve evitar locais onde há cobras por perto, mas elas podem estar escondidas. De repente, elas não estão no campo visual do rato. Ele não enxerga a cobra. Ela está em espreita ali. Contudo, o rato pode perceber o odor emanado pela cobra, que ele não consegue ver, que está intocada. E, ao perceber o odor, ele pode simplesmente fugir do local, evitando ser atacado pela cobra. Então, vejam, a percepção do odor da cobra, levando a um comportamento de fuga do rato, provavelmente aumenta a chance dele sobreviver. E indica aí uma comunicação química via caromônios. É o exemplo que a gente está usando aí. Por quê? Por que é um caromônio? A espécie beneficiada foi o rato, ou seja, o receptor do sinal químico. Muito bem. Então, esclarecido a existência de hectormônios e os seus respectivos nomes científicos, a terminologia correta, o objetivo desse vídeo é explicar o que é um feromônio. e ilustrar alguns potenciais exemplos ali que sugerem a existência em seres humanos. Bom, feromônios são moléculas produzidas por um animal que alteram a fisiologia ou o comportamento de outro animal da mesma espécie. Muito bem. Os feromônios são percebidos em concentrações muito baixas e podem ter efeitos poderosíssimos, apesar da concentração baixa. Os feromônios e seus receptores são conservados entre muitas espécies e, portanto, são naturais e muito comuns na natureza. Nesse sentido, vamos discutir um caso mais compreendido, que existe um bom conjunto de evidências que sustenta o sistema de comunicação química via feromônio. Vamos ilustrar com esse caso para ficar claro aqui. Por isso, vamos falar de um bichinho interessante, da mariposa do bicho da seda. Esse indivíduo que você vê na foto é um exemplar macho. Repare na cabeça desse animal, repare que ele possui antenas bem grandes, modificadas, que parecem penas saindo da cabeça. Essas antenas são órgãos quimio-receptores. Podemos até dizer que são órgãos de percepção olfatória, de percepção de odor, de cheiro. Então, entre outras moléculas, o macho do bicho da seda usa as antenas para localizar fêmeas receptivas no ambiente e executar o comportamento reprodutivo. Esse sistema de comunicação química via feromônio dos bichos da seda funciona resumidamente assim. A fêmea libera um feromônio sexual para atrair os machos para o acasalamento. Esse feromônio já foi identificado e é chamado de bombicol, que tem natureza química de ser um álcool graxo, ou seja, um álcool derivado de lipídios. Enfim, o macho, no ambiente, percebe o bombicol e segue a trilha química deixada pela fêmea. Identificando principalmente o aumento da concentração do feromônio no ambiente, que quanto mais concentrado em alguma área específica ali do ambiente, indica o quê? Indica a maior proximidade da fêmea. E, ao encontrar a fêmea, parte para a tentativa de acasalamento. E nós, seres humanos, será que temos feromônios? Pois é, tudo indica que sim. Entretanto, existe uma grande dificuldade no estudo de feromônios, mas aí depende da espécie, se é a nossa ou se é qualquer outra. Por quê? Porque é difícil o seu isolamento e é difícil a sua identificação, especialmente porque, como eu já falei, os seus efeitos, os efeitos dos feromônios, são geralmente causados por concentrações extremamente pequenas. Então, é uma molécula que acontece em uma quantidade muito diminuta e isso dificulta estudar. Agora, isso quer dizer que, embora não identificamos claramente feromônios humanos, tudo indica, por conta de algumas respostas observadas, que eles existam. E, afinal de contas, a gente não é afetado pelos odores corporeais alheios e muitos deles não são, na verdade, muito atrativos para a gente num contexto sexual? Pois é, né? No caso humano, por exemplo, existem algumas moléculas candidatas a feromônios sexuais. No caso dos homens, uma possível molécula é a androstadienona, que é uma molécula derivada da testosterona. E, no caso das moças, temos um esteroide estrogênio chamado extratetrenol. A androstadienona é tipicamente encontrada no suor masculino. Já o extratetrenol é encontrado no suor, mas, principalmente, na urina, portanto, associado à vagina, talvez provendo um aroma vaginal, alguma fragrância vaginal. Pois é, né? Isso explica muita coisa do comportamento sexual humano. Não é verdade? Pois é. No caso humano, o cérebro masculino e feminino possuem uma série de diferenças. É um órgão bem sexualmente dimórfico. Uma das partes que compõem o cérebro é justamente o hipotálamo, que é responsável por uma série de regulações neuroendócrinas no corpo e também é dimórfico entre homens e mulheres. Experimentalmente, quando homens e mulheres são expostos a androstadienona ou extratetrenol, algumas regiões que cobrem núcleos sexualmente dimórficos do hipotálamo anterior são ativadas como? Isso, de modo sexo específico. Ou seja, a androstadienona ativa a porção do hipotálamo anterior das moças, né? Enquanto que o extratetrenol ativa a porção homóloga do hipotálamo dos moços, né? Dos rapazes. Ok? Bom, como essas moléculas são presentes em outros primatas, desempenhando funções semelhantes no contexto reprodutivo, é bem plausível sim supor que são feromônios humanos. Ok? Afinal, por que gostamos dos cheiros de quem amamos? Não é verdade? Outro fenômeno bem interessante que sugere a comunicação química entre humanos via feromônio no contexto reprodutivo se relaciona com a ovulação das moças. Diferentemente de muitos outros animais, a ovulação humana é discreta, ou seja, as moças não dão claros indicativos de que estão ovulando, ou seja, de que estão no momento que podem ser fecundadas para gerarem um nenenzinho. Como acontece com outras fêmeas de outras espécies, onde a ovulação é muito nítida, muito clara. Muito bem, os sinais de ovulação das mulheres são bem sutis. Mesmo assim, parece que existem certos sinais, mesmo que sutis, que envolvem atitudes, mudanças de comportamento, envolvem sinais visuais e provavelmente feromônios. Um outro experimento muito interessante comparou a sensação subjetiva de homens ao cheirar camisetas que foram usadas por mulheres nos períodos do ciclo menstrual, ou seja, durante a menstruação, primeiro momento, na pré-ovulação, segundo momento, no período fértil, que é o momento da ovulação, terceiro momento, e no último momento, o quarto momento, que é após a ovulação. Nesse experimento, eles tiveram que tomar vários cuidados para não alterar o cheiro das moças, doadoras dos odores corporais. Para tal, elas não ingeriram alimentos processados, industrializados e outros alimentos naturais que mudam os odores corporais, como alho e cebola. Não usaram perfumes ou desodorantes, usaram apenas sabonetes neutros sem perfume, não dormiram com outros seres humanos ou tiveram qualquer atividade sexual e não podiam fumar, nem beber, nem ingerir qualquer outra droga ou remédio. E ainda, durante a coleta dos cheiros corporais, usaram uma camiseta de algodão puro durante alguns dias no momento do sono. Os homens participantes assinalaram como sendo mais atraente os odores das mulheres que estavam no período da ovulação. E aí, o que isso indica? Muito bem, isso indica alterações nos cheiros corporais das mulheres ao longo do ciclo menstrual, que são perceptíveis pelos narizes masculinos. E os odores mais atraentes sexualmente estão relacionados com a ovulação. Ou seja, o que sugere uma comunicação via feromônio da ovulação. Um sinal sutil, um sinal discreto, mas ainda assim um sinal, um sinal químico indicando a ocorrência de ovulação. Agora, ao contrário dos humanos, podemos pegar uma espécie bem diferente da nossa em termos de anúncio da ovulação aos machos. o caso dos nossos fiéis amigos cachorros. Já há um bom tempo, em 1979, em identificar a presença de metilparabeno na fase de estro na vagina de cadelas, quando a cadela está no cio, ao passo que não observar a presença significativa dessa molécula em cadelas anestros, ou seja, que estão fora do período da ovulação. É nítido a diferença de entumecimento vaginal nessas fases, como podemos ver ali na foto, na fase de estro a vagina das cadelas se encontram altamente entumecidas. As cadelas com a presença de metilparabeno na vagina atraem machos que tentam compular com a fêmea que estão ali na fase de estro. Agora, o mais interessante é que nesse estudo verificar ainda que a adição de metilparabeno na vagina de cadelas que não estavam ovulando, ou seja, em anestro, atraiam também os machos que tentavam executar a cópula loucamente. O importante é não desistir nunca. Muito bem, dessa forma, o metilparabeno vem sendo considerado um feromônio sexual de cachorros. Agora, não posso deixar de comentar aqui que isso vem sofrendo questionamentos na literatura mais recente, mas temos que aguardar os desdobramentos que surgirão para mudarmos ou não nossas considerações sobre isso. Os exemplos anteriores estão relacionados com o comportamento reprodutivo, seja de humanos ou outros animais como o bicho da seda ou os cachorros, como nós mencionamos aqui. Mas a comunicação por potenciais feromônios existem em múltiplos outros contextos. Um contexto importante é a defesa contra predadores. Por exemplo, várias espécies de peixes possuem um sistema de comunicação química que induz respostas de defesa antipredatória num contexto de risco de predação. Esse fenômeno tem íntima relação com a minha vida profissional, por isso eu preciso falar dela um pouquinho aqui, pois há vários anos venho estudando esse fenômeno, inclusive fazendo grandes amigos por causa disso, pois devido a interesses em comum para se entender os peixes e seus comportamentos de defesa, nós fazemos grandes parcerias e uma bem frutífera é com o meu grande amigo, apreciador também do bom e velho rock'n'roll e cientista excepcional, o professor Leonardo Barcelos, lá da Universidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Vou deixar para vocês os links de alguns artigos científicos que nós produzimos juntos e que nós tentamos entender um pouco esses fenômenos relacionados à defesa antipredatória nos peixes. Ok? Bom, voltando ao sistema de alarme, voltando ao sistema de comunicação química de alarme aqui nos peixes, podemos dizer que esse sistema funciona resumidamente assim. Devido à mordida de um predador e um peixe presa, pode ocorrer a lesão da pele ou o extravasamento de sangue numa mordida mais profunda, numa injúria mais profunda. Essas injúrias, esses machucados, potencialmente liberam na água substâncias que induzem respostas de defesa nos coespecíficos. esse suposto feromônio ainda não foi identificado, mas como temos a resposta bem clara aí, nós chamamos esse potencial conjunto de substâncias de substâncias de alarme, porque pode ser uma ou pode ser mais. E entre as respostas induzidas por tal substância ou por tais substâncias de alarme, nós temos aumento da taxa de respiração, aumento de estresse, esteroide cortisol, indução de imobilidade corporal, porque os predadores acabam sendo despistados quando a presa fica em imobilidade, ou simplesmente fugir, um nado bem rápido em rota de fuga. Falando mais um pouco dessas substâncias de alarme dos peixes, supõe-se que tais feromônios estão presentes no sangue, mas tem mais evidências indicando que eles estão presentes na pele. precisamente na porção mais externa da pele, a epiderme. São produzidos potencialmente por uma célula chamada célula club. Tem esse nome club por serem arredondadas, por serem globoides, como você pode ver indicado pelas setas na foto. Bom, como funciona o sistema então? Quando há um ataque bem sucedido de um predador, um ataque que atinge a presa, isso que eu quero dizer com um ataque bem sucedido, pode haver o quê? Injura da pele, pode machucar a pele do animal preso. E na hora que tem esse machucado, na hora que tem essa injura, supõe-se que essas células, essas células clubs estorem, elas sejam rompidas e dessa forma liberem na água a substância de alarme, induzindo a resposta de defesa antipredatória. E por último, como não falar das famosas trilhas das formigas, que é uma comunicação por feromônio em outro contexto ainda, no contexto do comportamento alimentar, especificamente para a orientação do grupo em relação à fonte de alimento. Quando as formigas trabalhadoras deixam seu ninho para procurar comida, elas iniciam uma busca aleatória no espaço, mas vão deixando para trás um rastro de feromônios. Como deixar um rastro de miolo de pão para achar o caminho de volta para casa? Conhece essa história, muito bem. Então, esse rastro de feromônio vai ajudá-la a encontrar o caminho de volta para o formigueiro se ela não achar comida. Mas nessa jornada, quando ela estiver procurando a comida, quando ela sai para fazer essa atividade, então, se nessa jornada de procura aleatória por alimento uma formiga encontrar comida, ela se vira e segue de volta ao ninho reforçando a linha de feromônio, secretando mais ainda da substância. Ok? E aí, quando outras formigas operárias se deparam com o rastro mais intenso de feromônio, elas podem simplesmente abandonar sua própria busca aleatória por comida para seguir a trilha do feromônio diretamente para a fonte de alimento, contribuindo, então, para trazer o alimento para o formigueiro e ainda também atuando para reforçar ainda mais essa trilha de feromônio, facilitando a busca pelo alimento por mais indivíduos ainda. Sensacional os feromônios, né? E as respostas induzidas por eles, não é verdade? Pois bem. Então, obrigado por ter assistido essa sequência de vídeos sobre a função endócrina, esses vídeos iniciais sobre a função endócrina, e se inscreva no canal e nos ajude a fazer do mundo um lugar mais científico e mais racional. Tchau! Tchau!